Salve galera, meu time do Cartola tá escalado para essa sexta rodada, então pega aí as melhores dicas, as dicas do Mandinho pra você imitar nessa rodada Então vamos lá galera, começando com os treinadores aqui, mano, os mais caros é os que estão mais valorizados, né, que vem se valorizando mais cada vez mais, né Renato Gaúcha ali, que desvalorizou, temos o Cudê do Inter, mas nessa rodada eu vou de Odai Helman pelo momento do Santos, a vitória pra cima do Bahia E o empate do Vasco contra o Coritiba Gol, uma boa, vou escolher pra vocês é o Fábio, porém tá muito caro, né, tem uma valorizaçãozinha de cartoletas aí Mas, para o meu gol, eu vou de Everson do Atlético Mineiro, pelo preço dele, valorizou um pouquinho, né Agora com as minhas laterais, aí Tom Lucas sempre é uma boa escolha, Marlos do Cruzeiro vem jogando bem Rubens no Atlético Mineiro Mas, pelo momento, eu vou de Tinga do Fortaleza, que deu uma valorizadinha E eu vou dessa vez com o lateralzinho mais sossegado, eu vou com o Mike, que valorizou bastante Então, o Fagner também é uma boa escolha pra vocês pelo preço Rafinha do São Paulo Puma Rodrigues do Vasco Já com a dupla de Zagos, aqueles mais caros são Léo Pereira e Nino E estão desvalorizados no momento, né Desvalorizaram um pouco diante da última rodada Só que aqui eu vou de Tite do Fortaleza contra o Grêmio E vou de Thiago Heleno no Clássico contra o Curitiba Acho que Clássico, o zagueiro cresce mais, né Já para o meu campo, até o momento eu só gastei 48 cartoletas Então, no meu campo, eu posso dar uma gastadinha a mais, né Inclusive, eu vou de Reverto Ribeiro contra o Bahia Até porque fez um gol e pode ser que recupera a confiança Eu vou de Matheus Vital do Cruzeiro Vou de Lucas Lima contra o Vasco E aqui eu vou de Iorra pela valorização dele Diante da última rodada No ataque, eu já tenho 20 cartoletas Eu vou dar uma economizada Nem vou nos mais caros, né Eu vou aqui no Paulinho do Atlético Mineiro Pela valorização dele E vou de Cebolinha do Flamengo Economizei duas cartoletinhas aí ainda Coloquei o Everto Ribeiro como meu capitão E agora com os reservas, né Goleiro reserva, eu vou de Marcelo Rangel Até pela valorização dele Porém, contra o Botafogo é um jogo difícil, né Na zaga que está bem difícil Eu vou de Messias mesmo do Santos Já nas laterais Como eu falei do Fagner, né Eu vou de Puma Rodrigues do Vasco Já com os meus campistas A capa está difícil Eu vou de Marlon Freitas do Botafogo Até pelo momento da equipe, né E já no ataque O ataque está bem desvalorizado aqui Mas eu vou de Elinho do Bragantino, né Que ele está a sete cartoletas E dá uma subidinha ali Então eu vou confirmar minha escalação E é isso 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 E é isso